E aconteceu pouco depois ir ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe que era viúva, E com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, os que o levavam pararam, e disse, Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E naquela hora o milagre aconteceu. Jesus, vento, a viúva, com seu filho no caixão, na hora tocou o esquife, e parou a multidão. Disse, Mancebo, levanta, e tomando pela mão, entregou a sua mãe, o filho falando em sã. E todos que acompanhavam a viúva vindo a sós, ficaram maravilhados, vendo o milagre após. Em temor todos saiam, clamando em alta voz, hoje um grande profeta, Deus levantou entre nós. A viúva de Nain, a Jesus ela seguia, anunciando seu nome, por toda circunvisia. Deus visitou o seu povo, e o milagre acontecia, todas lágrimas de dor, transformar em alegria. Meu amigo, estas palavras, sendo teu coração sente, faça hoje teu encontro com Jesus de antigamente. Os milagres do passado, ele opera no presente, Jesus continua o mesmo, ontem e hoje eternamente. O coração alegre formoseia o rosto, quando opera nele a caridade. Mas se não tem amor, o coração é triste, não se firma nunca na verdade. Eu quero mais amor, eu quero mais também, será que queres? Sim, muito eu quero. Queremos mais e Deus vai permitir de ter, dentro de nós um coração sincero. O coração que Cristo faz morada, nunca é derrotado, se tiver amor. Esta é a chave de todas as portas, o mandamento que Jesus deixou. Eu quero mais amor, eu quero mais também, será que queres? Sim, muito eu quero. Queremos mais e Deus vai permitir de ter, dentro de nós um coração sincero. Queremos mais e Deus vai permitir de ter, dentro de nós um coração sincero. Quando o sol escurecer e a lua não der mais clarão, quando o céu se estrondar, as estrelas também caíram. Todo aquele que estiver sem Cristo, passará pela escuridão. É a hora do grande tormento, é a grande tribulação. Vem, 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 vem. Vem enquanto tu podes ouvir, a gloriosa mensagem da cruz. Quando isto acontecer Nem o salvo na terra não tem A igreja de Cristo já está Sobre as nuvens do céu muito além Esperando a bendita hora Quando os anjos disserem amém Descerão para reinar com Cristo Por mil anos da Jerusalém Mercador Sai do mundo e vem pra Jesus Vem enquanto tu podes ouvir A gloriosa mensagem da cruz A gloriosa mensagem da cruz A salir ao céu Vem entrar no além do véu Naquela linda maçã Graças a Deus que pelo seu amor tão profundo E enviou seu Filho ao mundo Para nos dar a salvação Grande vitória Alcancei aqui nesta vida Porque a morte já foi vencida Por Jesus nosso Salvador Eu estou certo Que só Cristo é o nosso alvo E por sua graça sois salvos Mediante a fé e amor Correio amigo Se você meditasse agora Ó quanto no dia de outrora Por você pade seu Jesus Seu rosto lindo que demonstrava um amor tão grande Inclinou molhado de sangue Venturado naquela cruz Há muito tempo Que eu deixei o mundo de horror Vivo agora para o Senhor Seguindo os caminhos seus E do amigo Por que não vem hoje a Jesus Gozar da paz e viver na luz Como filho amado de Deus Vivo agora para a salvação Vivo agora para a salvação Vivo agora para a salvação Diz a Bíblia que os céus E o firmamento anuncia O poder sobre a terra e os céus E o firmamento anunciam As obras das suas mãos E nossos corações testificam Vivo agora para a salvação Todos esses manifestos de glória O mundo não pode compreender Se você ainda está no mundo Saia hoje para não perecer Porque a porta da graça está aberta Mas em breve ela vai se fechar E os céus que manifestam glória Como um livro ou irão sem rolar Eis que o dia é claro E o sol brilha a luz Mas posterior à noite já vem O que podes fazer Faça hoje a Jesus Que amanhã não pertence a ninguém Quem é este que vem saltando Sobre os montes Quem é este que vem pulando Sobre os roteiros Estou ouvindo a voz Do meu amado De Jesus O filho do carpinteiro O meu amado Está voltando Está me dizendo Levanta-te Levanta-te E a mim vem Vamos morar juntos Por Milano Na nova cidade de Jerusalém Jesus Cristo Jesus Cristo ama os que lhe amam Ou depois que lhe buscam Ou depois que lhe buscam De madrugada Muito breve Nas nuvens Ele descerá Arrebatar A sua noiva amada Amém A sua noiva amarelo Quem bate, quem bate, você perguntará É o Senhor quem bate procurando entrar Se você ouvir a voz do Senhor a te chamar Entrará em tua casa e contigo se arar O Senhor continua a bater, não para não A porta que ele bate é a porta do coração E uma linda coroa ele tem em suas mãos Para te dar amigos juntos com teu galardão Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa, com ele se arei e ele comigo A porta está fechada e o Senhor está a bater Se eu vou se abrir agora e o Senhor a receber No céu há um lugar preparado pra você Aonde vão os remidos para sempre ali viver Música Música Eu sou um mensageiro De Cristo o Senhor que levo a mensagem ao perdido pecador Falando de Jesus, aquele Deus de amor Que morreu numa cruz pra ser nosso salvador Se eu pudesse pregar igual o sol e a lua Então o mundo inteiro me ouviria Música Mas reconheço que sou tão pequeno Música Mas tenho Cristo em minha companhia Eu queria pregar igual as estrelas no céu Música Eu queria pregar igual o grande mar Música Eu queria pregar igual a natureza Música Pois todos os homens iriam me escutar Música Eu queria pregar igual a natureza Eu queria dizer ao mundo que Jesus salva Música Eu queria dizer que Cristo é a solução Música Eu queria dizer ao homem que para salvar sei Tens que aceitar Jesus no coração Não chore irmão, não chores mais Não fique triste, não precisas chorar Espera em Deus, confia em Cristo Que o teu problema Ele vai solucionar Jesus pode te socorrer Foi dado a Ele todo o poder Para salvar, para curar e batizar Quem nele crer Para salvar, para curar e batizar Quem nele crer Você não tem paz, nem alegria Venha depressa, Jesus Cristo quer te dar Se tem problemas no dia a dia Só em Jesus a solução encontrarás Jesus pode te socorrer Foi dado a Ele todo o poder Para salvar, para curar e batizar Quem nele crer Para salvar, para curar e batizar Quem nele crer Quem nele crer Nós sofremos aqui Muitas aflições Mas breve eu sei Mas breve eu sei Tudo vai se acabar O que é necessário É que esta igreja Fique preparada Fique preparada Porque brevemente O rei virá buscar Ele é O Deus forte Poderoso Poderoso Grande Jeová Que nas lutas Nos dá vitória O leão Da tribo De Judá Sejamos fiéis A Cristo Senhor Não desanimemos Não desanimemos Se vamos com amor Ele prometeu Uma bela morada Aos que vencerem E não desvanecerem Nesta jornada Ele é Ele é O Deus forte Poderoso Grande Jeová Que nas lutas Nos dá vitória O leão Da tribo De Judá De Judá De Judá De Judá De Judá De Judá A CIDADE NO BRASIL Ele não tinha parecer nem formosura E nem beleza para que o desejássemos Era indigno e muito desprezado Homem que sabe padecer, que sabe amar Foi ferido e oprimido Pelas nossas transgressões e iniquidades Pelas suas pisaduras no sarô Levando as nossas enfermidades Como um cordeiro foi levado ao matadouro Lá no Calvário penduraram uma cruz Todo ferido o seu sangue derramou Para trazer-nos das trevas para a luz Foi ferido e oprimido Pelas nossas transgressões e iniquidades Pelas suas pisaduras no sarô Levando as nossas enfermidades Ele perdoou os que lhe flagelaram Pois é só Ele que para o céu nos conduz Ele perdoa e salva o pecador O nome dEle chama-se Jesus Foi ferido e oprimido Pelas nossas transgressões e iniquidades Pelas suas pisaduras no sarô Levando as nossas enfermidades Pelas suas Bernas Pelas suas equipem Todos os homens caminham, ninguém pode parar. Uns correm chorando, outros vão devagar, e eu ando com Cristo, e sempre hei de andar. Porque andando com Cristo, lá no céu vou chegar, com Jesus vou chegar lá no céu, lá no céu vou chegar com Jesus, ele é o santo caminho. Que para o céu nos conduz. Quero andar com meu Deus, com o Enoque. Ele andou, e não seguiu mais, Deus pra si o tomou. Cantemos com Cristo, ele é o Senhor, vai tomar-nos pra si, este mundo de horror. Com Jesus vou chegar lá no céu, lá no céu vou chegar com Jesus. Ele é o santo caminho, que para o céu nos conduz. Amém. 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 Amém.